Música Hoje nós estamos usando para levar medicamentos da minha sogra Que está em um lar aqui em Lajado Eu trabalho em Lajado como cuidadora de idoso Nós ficamos duas semanas sem ir lá Porque não tinha acesso para lugar nenhum Então a ponte faz muita falta É complicado, não é só para mim, para todos nós Que dependemos de caro, indo para Lajado para trabalhar Gratidão a gente tem por as Forças Armadas Terem colocado essa passadeira para a gente poder se deslocar Vem até aqui, alguém busca a gente Um parente que mora desse lado Realmente muito agradecido Música